Com o modelo BMW F850GS, a fábrica do BMW Group comemorou a marca de 70 mil motocicletas produzidas em solo brasileiro. Um grande feito, né? Olha só! A fábrica do BMW Group comemorou a marca de 70 mil motocicletas BMW Motorrad produzida em solo brasileiro. O número foi alcançado com o modelo BMW F850GS produzido no início deste mês. Em 2020, a marca completou 11 anos de produção no país. Entre 2009 e 2016, a BMW Motorrad compartilhou a linha de produção com um parceiro local em Manaus. Em outubro de 2016, o BMW Group inaugurou na mesma cidade a sua fábrica própria. Construída em uma área de cerca de 10 mil metros quadrados, a planta já recebeu investimentos acima de R$ 75 milhões desde então. A única fábrica 100% dedicada a motocicletas fora da Alemanha mantém os níveis de qualidade equivalente às motos montadas em Berlim, comprovados por auditorias de produto, realizadas diariamente por uma equipe qualificada seguindo padrões globais do grupo BMW. A capacidade de produção é de 10 mil unidades por ano e atualmente nove modelos são feitos em Manaus. Todos são testados dinamicamente por provas internas, que incluem dinamômetro e simulações virtuais. A fábrica da BMW Motorrad conta também com a utilização de energia de fontes renováveis e, com isso, promove a redução das emissões de CO2 em suas atividades. A empresa conquistou a certificação IRREC, um instrumento de compensação do consumo de energia elétrica proveniente de fontes que emitem CO2 na atmosfera. Desde 2019, a energia da fábrica é proporcionalmente compensada pela geração no Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso, aqui na Bahia. Com suas quatro marcas BMW, Mini, Rolls-Royce e BMW Motorrad, o BMW Group é a fabricante líder mundial de automóveis e motocicletas e fornece serviços financeiros e de mobilidade premium. Como uma empresa global, o BMW Group opera 31 instalações de produto e montagem em 15 países e possui uma rede global de vendas em mais de 140 países. Em 2019, o BMW Group vendeu cerca de 2 milhões e meio de automóveis e mais de 175 mil motocicletas em todo o mundo. E aí E aí E aí E aí